Saudações galera do YouTube, esses vídeos que vocês vão assistir são de aulas de reforço dos módulos 1, 2, 3 e até o módulo 10 do curso da CTE Eletrônica. Eles são editados e depois ficam disponíveis no YouTube. Logo, não se esqueça de inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Estaremos postando praticamente um por dia. Grande abraço a todos e vamos à aula! Boa noite Anderson, tudo bem? Boa noite professor, tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos lá então? Vamos lá. Qual é o bloco? Número do bloco e questão? Vamos lá, o bloco é M144. Pode estar a questão? Pode, a questão? A questão é do 7 ao 10. Está aí ó, essa daí? Isso. Essa é a 7 né? Isso. Maravilha. Então vamos lá. Vamos com calma analisar o que se pede. Desenhe as formas de onda de acordo com o que se pede. A questão 7. Forma de onda. Está pedindo uma senoidal. Período de tempo 5 milissegundos. Amplitude 6 volts pico a pico. Período de tempo é da senoide completa, tá? 5 milissegundos da senoide completa. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela para ver o que a gente consegue entender. Nós temos aqui para a parte de cima 4 volts máximo. Está enxergando? E aqui para a parte de baixo menos 4 volts, ok? Ok. Está pedindo uma amplitude de 6 volts pico a pico. 6 volts é somado a parte de cima com a parte de baixo. Então, se a gente somar, nós poderemos andar até 3 volts na parte de cima. Sim. E menos 3 volts na parte de baixo. Aí está os nossos 6 volts pico a pico, ok? Ok. Tá, legal. Agora, vamos ver o período de tempo. Cada divisãozinha dessa vale quanto, Anderson? Cada divisãozinha? É, que aqui está dizendo que tem 10. 10 o quê? Milissegundos. Milissegundos. É, 10 até aqui. Depois 20. Mil. Então, cada divisão vale quanto? 1 milissegundo. 1 milissegundo. Então, cada divisão igual a 1 milissegundo. Está dizendo que a forma de onda tem quanto mesmo? 5 milissegundos. Tá. Então, eu vou ter um sobe e um desce. Eu tenho que ter, olha bem, em 5 milissegundos. De 0 até 5 milissegundos, eu tenho que ter um ciclo completo. Olha só. De 0, 1, 2, 3, 4, 5 milissegundos, eu tenho um ciclo completo. Então, dá uma olhada. Aqui é o meio do ciclo. Olha, dá para enxergar aí o meio do ciclo? Sim, sim. Tá. Então, beleza. Então, olha só. A amplitude máxima é aqui. A amplitude mínima é aqui. Então, dá uma olhada nisso. Está vendo? Entendi. Eu confundi porque eu pensava que esses 5 milissegundos eram o meio do ciclo, não o ciclo completo. Eu ficava enxergar disso. Então, olha só que legal. Essa forma de onda, ela pega também certinho, 5 divisões. Está vendo? Assim. Só que a amplitude vai 4 para cima, 4 para baixo. 8 volts pico a pico. É, sim. Essa daqui, está dando para enxergar aqui no canto? Sim, sim. Mesma coisa, 5 divisões. E ela vai ter 3 e vai ter menos 3. Essa tem os 6 volts pico a pico. Pico a pico. E tem o mesmo período de tempo. Isso. Depois eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Entendeu? Mas é basicamente isso aí que vai ter. Então, repetindo. Olha só. Repetindo. Cada divisão, 1 milissegundo. Por quê? Porque eu cheguei aqui e vi que até aqui tem 10. Até aqui tem 20. Então, cada divisãozinha dessa, 1 milissegundo. Está dizendo que o período de tempo, são 5 milissegundos. Período de tempo do quê? Da forma de onda. Ciclo completo. 5 milissegundos. É uma senoide. Então, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Até aqui tem que fazer o ciclo completo. Então, eu vou começar daqui. Vou subir até 3. Vou cair aqui no meio. Vou descer até menos 3. E faço isso. Beleza? Beleza. Agora, entro na cadeia. Que ótimo. Que ótimo. Beleza. 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 Beleza.